Tentando ali pelo setor direito, carregando, tentando ali mais uma vez no ataque a equipe Quando bate, rebate, deu, perdeu, bateu ali no goleiro Sai jogando o Yuri, com o Yuri passou um sufoco danado neste momento, Cleberson Rápido foi o contra-ataque A gente tá observando o Romarinho, lá vai Grêmio E vai Grêmio mais uma vez, toca na bola, vem cavalo, tocou, armou e gatilhou Vai sair o gol do Grêmio, preparou, bateu, deu, perdeu espetacularmente E o arqueiro Elito, vai o Grêmio mais uma vez pelo setor esquerdo Em cara grande área, pelo setor esquerdo ainda Tentou sair jogando, bateu, bateu, rebate, ninguém do Grêmio, chega o zagueiro A equipe do Grêmio tentou passar pelo primeiro, pelo segundo, articulou Linda jogada do Guilherme, encarou a grande área, mais um toque, mais uma por dentro Bateu, a bola subiu, subiu Um corte por dentro de pescando, a bola subiu Galera de Novo Horizonte torcendo pro Tigre Já cobrou a bola dentro da grande área, subiu de cabeça, a zaga, tira o perigo A zaga, não bateu, rebate, bateu, é gol Gol Moisés, o estranhante do Noroeste A equipe do Noroeste está autorizado, já levantou, subiu de cabeça, passou, passou Lotado o garotinho, o espeto, o Zé Augusto Quase acontecendo o primeiro gol da equipe do Grêmio Recompõe ali, Moisés toca a bola, carregou Olha o segundo gol da equipe do Noroeste Bateu, defendeu espetacularmente o arqueiro Yuri E vai Grêmio pro setor esquerdo Enrolou, carregou, chegou no bico da grande área Vai tocar na bola, tentou, bateu de longa distância Espalma, o goleiro Wellington Jogando pra esquerda, tem o linda jogada da direita Toto especial, vai Grêmio, carrega a bola, vai chegando, vai tocando Encarou a grande área, vai bater, bateu Defendeu, toca, toca na bola, o arqueiro defende espetacularmente o Wellington Cleberson E vai Grêmio mais uma vez pro setor esquerdo Carrega, toca a bola com habilidade da Solan Ele tocou pelo setor esquerdo Carregou, tocou a bola pra Michel Levantou dentro da grande área Sai o arqueiro, segura o Wellington Bem colocado Ele pede a bola, carrega a bola aqui Chega a próxima grande área Faz o levantamento, subiu de cabeça Mateu a bola Segura Oh meu Deus do céu E pensaram que ia dar posição irregular O que que aconteceu? Bombeira no ataque do Grêmio, Cleberson Você torceu, quem cobra daí, Cleberson? Jãozinho Vai pra bola o Jãozinho Atenção, levantou a bola de pé direito dentro da grande área Subiu de amortecer no peito Sai a bola, sai a bola Oh meu Deus do céu, a bola não quer entrar Não quer entrar, Cleberson Ninguém é tão fraco que nunca tenha vencido Escapou o Noroeste pelo setor esquerdo No segundo aí Bateu e... Gol Bateu na trave Bateu na trave Não entrou Bateu na trave fora do gol Bateu na rede do lado de fora Um para o Noroeste Moisés no primeiro tempo aos 27 Zero para o Grêmio Vai o Grêmio Quando vai o Grêmio mais uma vez no ataque Bateu, defendeu O arqueiro, o arqueiro tocou de lado Agora vem mais uma vez Vai o Grêmio Arremessa uma numa favorecida da equipe do Grêmio Vai, se segura Vou...